Olá, começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais da TV CREA Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre planejamento e a especialização da fiscalização do CREA Minas. A fiscalização do CREA Minas foi reestruturada com investimento em tecnologia, planejamento de ações e orientação na abordagem dos fiscais. As mudanças impactaram diretamente a ação da fiscalização. No ano passado, o CREA Minas atingiu a marca histórica da quantidade de empreendimentos fiscalizados. Em todo o Estado, ocorreram 121.952 ações. O resultado é a participação direta do Conselho e da sociedade nas atividades da área tecnológica. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o gerente da fiscalização do CREA Minas, Guilherme Rodrigues. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, algumas organizações não trabalham com planejamento específico, não desenvolvem algumas ações estratégicas para alcançar bons resultados. Como que foi feito o investimento, a reestruturação, todo o planejamento da fiscalização do CREA Minas? Tudo inicia com um diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser bastante apurado para que você possa identificar os pontos a serem melhorados, quais são os seus pontos fortes, as ameaças, oportunidades. Esse diagnóstico foi feito utilizando-se as metodologias de gestão e com isso nós conseguimos identificar onde a gente poderia melhorar na nossa atuação em relação à fiscalização. Esses pontos fortes, pontos fracos fazem toda a diferença quando a gente faz um planejamento dentro de uma organização, não é isso? Exatamente. E é importante também a gente enxergar o lado externo da organização. O que os nossos clientes, o que os profissionais do Conselho desejam da fiscalização do CREA Minas? E isso nós trouxemos para dentro do CREA Minas através das demandas que são geradas pelos principais demandantes, que podem ser através das câmaras especializadas, através das entidades de classe, entre outros demandantes. Toda essa demanda procura atingir o maior número de pessoas e hoje a gente percebe que Minas tem, na realidade, a maior quantidade de cidades e municípios do país. Ao todo são 853 municípios. Como que o CREA e especificamente a fiscalização tem chegado, tem buscado atingir todas essas cidades? Depois do diagnóstico, nós fizemos então o planejamento, o planejamento para o projeto de reestruturação da fiscalização. Um dos pontos que nós identificamos é a necessidade de estarmos presentes nessas 853 cidades que compõem o Estado de Minas. Mas como fazer isso? É um Estado, além de ter muitas cidades, de grande extensão territorial. Então, nós utilizamos uma ferramenta onde a gente, através de informações da própria cidade, tais como população, número de profissionais do sistema que atuou na cidade, quantidade de empresas registradas que tem nessa cidade, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o número de alvarás emitidos pela Prefeitura. Então, esses e outros fatores, nós bolamos uma sistemática, uma fórmula, onde esses e outros fatores são utilizados para definir a frequência de visita do fiscal àquela cidade. Até porque tem cidades que tem um IDH muito alto e outras um IDH muito baixo. E a necessidade, por exemplo, de um fiscal ir nessa cidade com o IDH varia em relação ao tempo e também a frequência dessa visita durante o ano. Exato. Mas o IDH é um dos nove fatores que a gente utiliza. A composição desses nove fatores é que definem a frequência de fiscalização. E é observado também a renda do município. A renda do município, que é o PIB, são nove fatores ao todo. Dessa forma, a gente conseguiu fazer com que a nossa capilaridade alcançasse todo o Estado. Então, as cidades de Minas, elas são visitadas no mínimo uma vez ao ano. A frequência vai desde anual até frequência diária. Tem cidades, como a própria capital Belo Horizonte, que a frequência de fiscalização é diária. Então, vai de diária, semanal, mensal até anual. Dessa forma, em 2016, a gente conseguiu fiscalizar as 853 cidades de Minas Gerais. É um planejamento bastante interessante, né? Tentar atingir todas essas cidades de uma forma bem equilibrada, né? E como que tem sido a abordagem dos fiscais? Os fiscais, nós temos uma abordagem diferenciada, onde os fiscais, eles se propõem a ajudar o fiscalizado. No projeto de fiscalização do agronegócio, por exemplo, da especialização da fiscalização no agronegócio, a gente marca uma reunião um mês antes da ação de fiscalização regional dirigida acontecer. Participam dessa reunião os fiscalizáveis, ou seja, empresas e profissionais e produtores rurais, que poderão ser fiscalizados durante a ação. Nessa reunião, a gente procura esclarecer como é a ação, o que vai ser abordado, o que vai ser verificado. E o período, o tempo de um mês antes da ação é justamente para aquela pessoa que, caso tenha alguma irregularidade, ela tenha um tempo hábil para se regularizar. Dessa forma, na ação de fiscalização, a gente aborda para verificar a regularização, para constatar a regularização e não mais para detectar a irregularidade. Então, isso facilita muito o trabalho do fiscal. Nas ações de fiscalização de rotina, é sempre com uma abordagem cordial. Nunca naquela questão de ter um caráter de polícia. Punitivo. Punitivo. Ao se detectar uma irregularidade, explica-se como deve ser regularizado essa irregularidade e dá um prazo para a pessoa regularizar. Então, ao invés de autuar, o conselho envia uma notificação para o fiscalizado informando qual irregularidade foi detectada e ele tem, então, um prazo de 10 dias para regularizar. Regularizou, o auto não é emitido. Então, é uma forma diferente de fiscalizar, deixando, inclusive, o fiscalizado muito mais ciente do que está sendo feito, não de uma forma punitiva, como você mesmo diz, não com o poder de polícia chegando, por exemplo, causando aquela pressão no fiscalizado. Dá um prazo para ele se regularizar, não é isso, Guilherme? Exatamente. E não só além da questão de ser uma exigência da legislação, aquela situação está regularizada, mas explicando os benefícios da regularização daquela atividade, daquele serviço que está sendo prestado. E essa fiscalização não envolve só obras, não, né? Tem outros segmentos também que são fiscalizados e como que o CREA, hoje, a fiscalização, está envolvendo maior participação das pessoas? O CREA tem uma amplitude muito grande, porque quando a gente fala de engenharia, nós não estamos falando apenas dos engenheiros. Além dos engenheiros, tem os trabalhos técnicos, tem a geografia, a geologia, meteorologia. Então, nós temos mais de 300 empreendimentos fiscalizáveis. Então, é uma amplitude muito grande. Em 2016, nós conseguimos fiscalizar todos esses empreendimentos, através do planejamento. Tem áreas, tem segmentos que estavam sendo menos fiscalizados e a fiscalização foi super bem recebida. Quais segmentos? Alguns segmentos, como TV, rádio. Existem segmentos que estão na amplitude do CREA Minas que a própria população não sabe que o CREA atua ali. TV e rádio é um exemplo. Recarga de extintor de incêndio é outro exemplo. Onde tem que ter a presença de um profissional com a devida atribuição. Então, essa amplitude, ela conseguiu, através do planejamento, ser alcançada. Em 2016, nós fiscalizamos todos os empreendimentos que estão, vamos dizer assim, no guarda-chuva do CREA Minas. Inclusive, foi uma fiscalização que bateu o recorde, uma marca histórica, né? Exato. Nós atingimos 121.953 ações de fiscalização. Houve um aumento de 72,5% em relação a 2015. E isso, não só por causa de um planejamento eficaz, não só por causa do uso da tecnologia, mas, principalmente, pelo engajamento das pessoas no projeto, por acreditarem no resultado. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando da equipe de fiscalização, dos agentes fiscais, dos demandantes, que são as câmaras especializadas, das entidades, através do colégio de entidades, dos inspetores, através do colégio de inspetoria, dos coordenadores regionais, do próprio pessoal do atendimento, porque de nada ia adiantar o fiscal fazer uma boa ação de fiscalização, sendo que a regularização é feita pelo pessoal do atendimento, né? Então, o envolvimento de toda a organização nesse projeto. Isso é que trouxe esse resultado espetacular. E com o detalhe de que, mesmo aumentando em mais de 70% o volume de ações de fiscalização, nós conseguimos reduzir o índice de emissão de autos de infração. Em 2015, nós tínhamos um índice já baixo, que era 5,3% de autos emitidos em relação ao número de ações realizadas. E em 2016, nós conseguimos reduzir para 2,2%. Parece um número pequeno, mas é uma redução significativa. É uma redução bastante significativa. De 5,3% para 2,2% é algo em torno de 60%, essa redução da emissão de autos. E com a vantagem de que, se a gente fala que 2,2% foi emissão de autos, o inverso é 97,8% do que foi verificado, ou já estava regularizado, ou se regularizou antes da emissão da própria notificação, ou regularizou após a emissão da notificação, mas antes do auto de infração. Então, isso para a gente é o sucesso. Hoje, o fiscal, quando ele sai a campo para fazer uma ação de fiscalização, o objetivo dele é a regularização da atividade profissional. Não é a emissão do auto de infração, ou seja, da multa. Regularizar é muito mais importante do que autuar. É o nosso papel. A sociedade vai estar protegida a partir do momento que aquele serviço, aquela atividade estiver regularizada. A sociedade não vai estar protegida porque aquele fiscalizado irregular foi autuado. Certo? Guilherme, então quais os fatores que têm sido identificados nessa redução do retrabalho na fiscalização? Todo processo que a gente consegue chegar ao objetivo o mais cedo possível, ou seja, quanto antes a gente conseguir regularizar, menos eu tenho de continuidade do processo. Então, regularizar a atividade, seja antes da visita do agente fiscal ou durante a visita do agente fiscal, evita prolongações desse processo, como emissão de notificações, emissão de auto de infração, defesas. Então, quanto antes a gente antecipa, quanto antes a gente chega no objetivo, melhor é. Outros fatores contribuem também. O uso de tecnologia. A partir do momento que o fiscal tem um tablet, onde ele faz a consulta online durante a própria ação de fiscalização, isso evita que ele precise retornar para o escritório, para fazer essa verificação no escritório. A própria conscientização de quem contrata um serviço de engenharia ou do próprio executor desse serviço, em relação do que é necessário, o que a legislação exige e o que protege a sociedade em relação à documentação. Tudo isso também facilita, porque quanto mais a gente verifica serviços sendo prestados de forma regularizada, menos a gente tem também que emitir notificações. Então, quer dizer, constata a regularidade, está terminada a ação de fiscalização. E como têm sido identificadas as necessidades dos profissionais? Essas próprias reuniões que a gente faz, com as entidades, com os profissionais, com produtores rurais, a gente recebe deles, identifica essas necessidades. As demandas que eles enviam para o CREA Minas, que fazem parte do planejamento, ou seja, as demandas de fiscalização, é uma outra forma de identificar essas necessidades. Treinamento também seria uma forma de identificar treinamento com os fiscais? O treinamento com os fiscais é em relação à ação de fiscalização, para que eles conheçam mais, cada vez mais, aquilo que está sendo fiscalizado. Mas isso não está relacionado à necessidade dos profissionais. Porque quando a gente fala profissionais, são os profissionais do sistema do CONFEA e CREA. Então, essas necessidades, os próprios profissionais têm trazido para a gente. E não só os profissionais, mas a sociedade também. No ano passado, foram fiscalizadas quase 3 mil denúncias. Teve um aumento bastante significativo também. Então, é a própria sociedade denunciando... Participando ativamente. Participando ativamente. E a importância da sociedade participar, dos cidadãos participarem, hoje, faz toda essa diferença. Porque existem canais. Um dos canais, ele falou que é o Disque Denúncia, né? E como funciona o Disque Denúncia? O cidadão liga para o CREA, o CREA já faz esse contato com o fiscal, e o fiscal vai ao estabelecimento. Como funciona o Disque Denúncia? Existem várias formas de se denunciar. Pode ser pelo Disque Denúncia, pode ser pelo próprio site do CREA Minas, pode ser pelo e-mail fiscaliza arroba crea-mg.org.br ou pode ser pessoalmente na inspetoria, ou algum posto de atendimento, ou com o próprio fiscal. A pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima, onde dado nenhum dela é citado, ou pode fazer identificada. identificada com sigilo, onde o CREA Minas sabe quem é o denunciante, mas as informações dela não fazem parte do processo, ou identificada de forma aberta. A vantagem de fazer a denúncia de forma identificada, é porque a pessoa, como denunciante, ela tem o direito, né, de solicitar uma certidão de inteiro teor. Com isso, ela passa a ter posse de toda a documentação referente àquela ação de fiscalização. Então, ela passa a acompanhar. Exatamente. E, consequentemente, o resultado da ação de fiscalização. E a denúncia é muito importante para a gente, porque ela já nos leva ao ponto certo. Ao invés do fiscal, às vezes, ao fiscalizar, por exemplo, uma obra civil, o fiscal pega o carro e tem que sair rodando pela cidade, procurando. A partir do momento que a gente recebe a informação de que naquele endereço tem uma obra e que acredita-se que aquela obra está sendo realizada de forma irregular, o fiscal vai direto naquele endereço, vai direto ao ponto. Guilherme, para compartilhar as informações na fiscalização, existem convênios, parcerias? Uma das formas de potencializar ações de fiscalização é através dos convênios com outros órgãos públicos. Porque nesses convênios existe toda uma troca de informações. Então, essas informações se somam, as capacidades de cada órgão se somam e faz uma ação muito mais eficaz. Para você ter uma ideia, foram mais de 118 mil contratos de prestação de serviços fiscalizados no ano de 2016 e quase 120 mil profissionais empregados em empresas particulares e públicas. Essas informações é que nos levam a esse grande volume de ação de fiscalização. Guilherme, muito obrigado pela participação no programa. Guilherme, infelizmente, o nosso tempo encerrou. Mas volte mais vezes aqui no TV Cremia Minas Diálogos. Obrigado a vocês, estou à disposição. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL